Vamos entrar aqui na dica e curiosidade da semana. Você tem PowerPoint, Pedro? Eu já passo aqui, já passo aqui. Vamos começar com a sua, Paulo? O que temos aqui em surpresa? Veículos elétricos, de novo. O Wagner da NETS lá me ajudando com esses conteúdos. Isso aqui é uma coisa interessante, porque a gente teve, né, qual que é a curiosidade? Aqui os carros elétricos, eles têm um pneu diferente do carro normal. E isso é uma coisa que as pessoas não sabem. Eu vi, esses dias atrás, né, porque você está tendo muita polêmica de carro elétrico agora na internet. Até porque a BYD, que é uma das, vai começar a produzir agora, mas atualmente é importadora, veio muito agressivamente, veio com tudo para o Brasil. Então eles anunciaram agora recentemente um Mini Dolphin, que é um carro elétrico 100% elétrico de quatro lugares, que está sendo vendido de 105 a 115 mil, dependendo da condição de promoção que está pegando ali. Então, uma barreira para a entrada do carro elétrico no Brasil era o preço, e o chinês está conseguindo tentar equalizar um pouco isso. E aí, dentro dessas polêmicas, os que são mais adeptos à combustão ficam fazendo esse tipo de apontamento. Porque você tem o pneu, que ele tem que ser diferente, tem os motivos, né. Então, de um modo geral, o pneu do veículo elétrico, ele é mais robusto e durável, ele é mais duro que o pneu comum. Eles são mais caros e a disponibilidade de mercado é limitada. Então, essa é a crítica em cima desse novo modelo. Até porque você não tem muita demanda de veículo, né. A gente falou nos episódios atrás sobre a evolução da quantidade de veículos elétricos sendo vendidos, mas ainda é muito pouco para gerar uma cadeia gigantesca aqui. E por que ele precisa ser diferente? O torque do veículo elétrico, ele é instantâneo. Então, quem já teve a oportunidade de dirigir um veículo elétrico vai perceber isso. Se você olhar o gráfico de torque de um veículo a combustão, ele é uma parábola. Então, conforme você pisa no acelerador, ele vai aumentando a queima de combustível e aí vai aumentando o torque. Isso acontece em segundos, frações de segundos, mas é uma curva parabólica. E se você olhar a curva de torque do carro elétrico, ele é instantâneo. Então, a hora que você pisa até o final do acelerador, ele despeja toda a potência que ele tem disponível, porque ele é elétrico, ele não depende de nada. Ele vai precisar da luz, não é necessário de uma queima de combustível. Então, isso gera uma tração muito mais forte. Quando a gente começou com o projeto da Linha Verde, eu estava na prefeitura aqui de São José, uma das coisas que assustou muito foi justamente o consumo de pneus. Você imagina, um veículo de 23 metros, eu nem lembro quantos pneus tem, mas tem pneu pra caramba. E os pneus que estão nas rodas de tração, tem um outro diferencial, só porque você não tem cardã, você não tem transmissão de um carro elétrico. A roda é acoplada direto no motor. Então, é direto, se acelerou, ele vira. Então, isso gera um desgaste adicional. Isso assustou muito a gente aqui no começo, falando de transporte coletivo, porque o consumo de pneus foi exagerado. Baixo nível de ruído. Então, os pneus veículos elétricos são projetados pra reduzir o ruído. E é engraçado. Pegando também o exemplo do ônibus aqui. O que mais faz barulho hoje, nesses ônibus da Linha Verde, são 12, né, Rodrigo? Que a gente tem 12 na Linha Verde. O que mais faz barulho é o ar-condicionado, por incrível que pareça. Você escuta uns nidinhos assim, tá, andando no ônibus, aí, na hora que você pede pro cara desligar o ar-condicionado, você vê que realmente é um silêncio geral. Então, o pneu também tem essa função de reduzir o som, enfim, reduzir o ruído. Mas não acaba, hein? É, é palestrado de conteúdo. Mas essa é outra, né? É uma tecnologia que tá em constante evolução, assim como a própria tecnologia dos carros elétricos. E, conforme vai aumentando as vendas dos carros elétricos, vai aumentando o apetite dos produtores de pneus. Depende do mercado. Depende do mercado. Sempre ele, né? É, sempre ele. Então é isso. Depende do mercado. Depende do mercado. Depende do mercado. Obrigado.